Presta atenção agora, viu? Você já pensou alguma vez na sua vida ganhar uma reforma todinha na sua casa? Bom, então conheça agora o projeto Casa dos Sonhos, que nada mais é do que uma grande reforma na tua casa e totalmente de graça. O escolhido pode ser você. Por isso que eu recebo aqui no estúdio da Casa é Sua o nosso entrevistado, o Thiago Toledo, ele que é gerente do Espaço Decora Acabamentos, que vai nos explicar, tim-tim por tim-tim, que história é essa que eu estou curiosa. Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tati. Muito obrigado. Que campanha é essa? Que promoção é essa que está dando o que falar? Muito legal, né? É uma novidade que nós pensamos em trazer para Três Lagoas, para todo o Três Lagoense poder aproveitar, que é justamente a oportunidade da família ter a sua casa reformada sem dispor de nenhum valor, apenas justamente se inscrevendo e participando do nosso sorteio, né? Nós nos unimos com alguns parceiros na cidade que toparam a ideia de poder fazer parte conosco do projeto. Que entraram nessa loucura. Que entraram na doidura com a gente aí. E não é fácil achar doido nesse momento, né? Mas sempre tem uns perdidos. Sempre tem, sempre tem. O legal é que assim, conhecendo o pessoal e todos os moradores de Três Lagoas, nós vimos que tem muita gente de coração que quer ajudar. E justamente pensando nisso, que nós entramos com esse projeto, com a cara e a coragem, bem dizendo. Porque nós somos do ramo, somos do ramo construtor, né? Temos já a nossa empresa voltada para a construção civil e nos unimos com parceiros para poder fazer o útil ao agradável. Que é justamente nós trazermos, é claro, o comercial, que toda empresa depende disso para sobreviver, mas também o lado social de poder ajudar alguém a poder ter a sua casa dos sonhos. Quem sabe aquela reforma que tanto precisa, mas que nesse momento de crise, de dificuldade, a gente sabe que é muito mais difícil. As coisas subiram, não está fácil, mas conseguimos nos unir com parceiros aí para poder ajudar. E eu acredito que vai ser realmente um sonho aí poder ter várias empresas reunidas para poder cuidar da sua casa, que o nosso lar, né, Tati? O nosso lar, ele é o nosso refúgio. É o nosso cantinho, é o nosso aconchego. Então, quando você tem a oportunidade de cuidar dele para poder deixar ele do jeito que você sempre sonhou, quer, eu acho que isso daí realmente é um sonho. É verdade. Tudo que a gente mais quer, né, Tiago? É depois de um dia exaustivo de trabalho, toda aquela correria, vai e volta, e criança e filho, e estresse no trabalho, chegar em casa, pôr os pés para cima, relaxar e com conforto, né? Não precisa ter luxo, mas tem que ter conforto, tem que ser a casa do jeito que a gente quer, com as coisinhas do nosso gosto, e é essa a grande proposta. É isso mesmo, não foge nada disso. O interesse justamente, igual você falou, é você trazer para o cidadão de Três Lagoas, a oportunidade dele poder resolver qualquer problema, que às vezes ele sempre quis resolver na sua casa, mas não tinha condição. Então, a nossa necessidade foi justamente pensar no que a gente poderia ajudar os nossos clientes, os nossos amigos que há quase oito anos, né, cooperam conosco, que estamos aqui em Três Lagoas, e justamente unindo essa parceria com outras pessoas, com outros amigos também, nós conseguimos formar esse projeto lindo aí, para poder trazer para todos que quiserem participar. Maravilha. Então, assim, não tem pegadinha, Tati, não tem, né, como a... Não é golpe. Não é golpe, né, não é mais um golpe publicitário, não, realmente, é a intenção de ajudar. Às vezes é por isso que a gente até acaba com dificuldade de divulgar, de captar inscrições de pessoas, a gente está usando todas as nossas redes sociais, parceiros, divulgação, inclusive aqui é do grupo, justamente para a gente mostrar para todos que realmente é o que a gente está falando. É se inscrever, contar a sua história para você poder participar e, quem sabe, ter a sua reforma. Deixa eu já pegar carona, então, nesse assunto. Como é que eu posso participar? Eu não vou poder participar, né, já sei que não posso porque estou aqui numa casa sua. É isso aí. Mas toda a nossa audiência, você aí de casa, morador Três Lagoense, pode. Que jeito? É muito fácil, Tati. Assim, ó, nós temos a nossa principal rede social hoje, que é no Instagram. E lá no Instagram, na nossa Bill, tem um link, que é só você clicar nele, que você vai ser jogado para um site que vai dar a possibilidade de você se inscrever. Certo. Você fazendo a sua inscrição, lá vai ter várias perguntas, inclusive, quando você clica no link, aparecem as regras que você vai poder estar lendo e vendo se você se enquadra para concorrer a esta reforma dos sonhos. Então, realmente, qualquer pessoa pode concorrer, qualquer pessoa, porém, não são todas que vão se enquadrar nos critérios que nós colocamos lá nas regras. Tem um pré-requisito. Tem um pré-requisito. Que é justamente a gente ajudar, nesse primeiro momento, até porque é o primeiro projeto, nós ajudarmos aquela pessoa, aquela família que realmente precisa. E aí, inclusive, você se inscrevendo, você vai contar uma parte, eu acho que isso é muito interessante, Tati, que a gente quer, é claro, se contando com o apoio de vocês, que já está sendo extraordinário conosco, quando a gente escolher essa família e for entregar, a gente quer poder trazer aqui também, contar para vocês que é verdade, é justamente trazer aquela família que realmente, às vezes, nesse momento, está passando por uma dificuldade, é uma família vencedora, um três-lagoense nato aí, que realmente quer vencer, quer superar essa crise e que nós iremos poder ajudar de alguma forma. Então, lá na inscrição, ele vai ter a possibilidade de poder colocar um pouco da sua história. Então, isso que eu acho legal. É ali que você vende seu peixe, é ali que você vai convencer essa banca. É isso mesmo. Você conta a sua história para convencer. Baseado na verdade, claro, porque depois a gente vai averiguar tudo, para poder justamente ser justo na escolha, você vai contar realmente a sua história, o que você fez, aonde você viveu, o que você fez para chegar até esse momento, para que a gente possa te escolher e quem sabe você aí ganhar a reforma. Então, assim, Tati, estamos com vários parceiros aqui na cidade, desde construtores, há várias empresas do segmento construtor que está nos ajudando, e a gente trouxe essa parceria justamente para poder valorizar os clientes que a Espaço Decor tem aqui em Três Lagoas, já sabendo que nós, que sempre trabalhamos com qualidade, queremos retribuir de alguma forma isso para você, para que você possa realmente ficar satisfeito e passar essa crise conosco aí. Esse momento difícil, ele só está difícil porque nós estamos cada vez mais querendo crescer e melhorar, mas nós vamos vencer. Se Deus quiser. Recapitulando, para chegar nesse formulário para fazer a inscrição, precisa ir pelo Instagram. Qual que é o arroba? Vai lá no Instagram, o Instagram é arroba Espaço Decor Três Lagoas. Você entrou no Instagram da Espaço Decor, você vai ter o link na bio, logo no início, quando você acessa o Instagram da loja, você vai ver lá na bio um link. Você clicou no link, você já vai ter acesso a outro link que vai colocar você para se inscrever. Vai estar escrito lá, inscrição Casa dos Sonhos. Você clicou lá, já começa a pedir seu nome, suas informações, tem as regrinhas e você vai poder concorrer aí a essa reforma. Última dúvida, qual que é o prazo? A gente tem até quando para se inscrever? Boa, Tati. Muito bem lembrado. Pessoal, o prazo está acabando. É até o último dia de agosto agora desse mês que nós iremos levar as inscrições. Nós já prorrogamos, na verdade, por um mês aí, justamente porque nós tivemos essa dificuldade, Tati, de fazer o povo acreditar que era verdade, né? Mas é verdade. Então você tem aí até o final de agosto para colocar a sua inscrição lá, para poder trazer os seus dados, a sua história para o Espaço Decora. Um time vai estar avaliando essa história e esses dados e você vai poder estar aí concorrendo à reforma da sua casa. Todo o time dos parceiros que estão lá também, inscritos no Instagram, que vão fazer a escolha, tá? Tem uma comissão jogadora. É uma comissão, não vai ser por meritocracia, não vai ser por nenhum engajamento, pode ter certeza. Por que também nós não fizemos sorteio, né Tati? Porque às vezes no sorteio você pode ver que pega uma pessoa que não é necessitada naquele momento que às vezes outra que esteja precisando. Então nós colocamos realmente a escolha para que a gente possa filtrar com mais parceiros a pessoa que realmente naquele momento está precisando. Tá certo, Tiago. Só reforçando para o pessoal de casa, é pelo Instagram que faz a inscrição. Só tem empresa séria embarcando nessa para poder te presentear com uma reforma em casa. Então corre participar porque vai até o dia 31 de agosto. Tá acabando. E por falar em empresa séria deixa eu te agradecer pelo bate-papo, pela sua visita aqui em casa. A casa é sua, sempre de portas abertas para te receber, viu Tiago? Muito obrigado Tati. Se eu puder só dar um gancho, se você quiser também ajudar no projeto, até porque às vezes a família que vai receber esse presente vai estar precisando de mais coisas. Sim, de repente um eletrodoméstico, uma pintura. Um sofá, uma roupa, alimentos. Emprego. Boa. Até os empresários da cidade. Pois é. Então assim, você que está nos assistindo pode ser empresário, pode ser morador, pode ser quem for, quiser ajudar, pode entrar em contato conosco lá na Espaço Decor, tá? Nos procurar tanto pelo Instagram, pelo Facebook ou pela loja mesmo. Entrando em contato conosco, nós vamos formar um vínculo aí e você vai poder participar de todo o processo também de escolha dessa família que vai receber esse presente e poder contribuir também. Fazer o bem sem olhar a quem e ser abençoado aí também, né? Tá, Jóia, Tiago. Obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa. Conta comigo porque no dia que escolher essa sortuda ou esse sortudo eu quero contar essa história junto com vocês, viu? Obrigada. E aí E aí Obrigado.